Olá amigos do canal Aventureiros de Amor, este é mais um vídeo para mostrar para vocês como está ficando o nosso Lovemóvel. Acompanhe conosco as modificações e a montagem, ok? Vai curtindo, vai deixando teu like, teus comentários e vai indicando para os amigos aí. Siga conosco! E aqui está o meu empoeiradinho, aqui. Mesinha, já foi colocada. Ficou jóia! Então aqui já fizemos um acabamento aqui do lado, ficou bem melhor. Lá em cima já estão com todas as portinhas já prontas, colocadas, instaladas. A mesinha já está no lugar. Aqui a caixa d'água, a bomba. Então aqui já ficou a mesinha, colocada já. Faltam alguns acabamentos só. Ali nós fizemos uma pequena alteração e diminuí aquele espaço para o banco passar inteiro ali. Agora a Mariane pode deitar esse banco à vontade durante a viagem. Aqui nós fizemos, já está colocado tudo. Aqui falta fazer ainda a cuba e instalar o fogão. E aqui a novidade que foi colocada, esta tábua que a Mari tanto queria. Que é para ela ajudar na cozinha, na hora que você vai cozinhando, fazendo alguma coisa. Tem uma tábua aqui. Aqui está na configuração da mesa dobrada. Então no dia a dia que tiver, não precisar da mesa, está aí, ó. Nem que eu acho que dificilmente nós vamos deixar a mesa desse jeito. Mas fica mais espaço aqui dentro. Fica menos claustrofóbico, vamos chamar assim. Ali já foi dado acabamento também, pela parte interna. Está ficando lindo, 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 gente. É o sonho se realizando. Falta pouco. Este banco ficou bem confortável para a Marilene. Porque agora ele vem para trás o máximo que quiser, ó. Está bastante sujo, muito empoeirado. Mas o meu não. O meu vai ser limitado porque eu não posso deitar e dormir na viagem. Mas o passageiro pode. Então é isso aí, ó. Está ficando lindo, lindo, lindo. Está ficando muito show. Aqui ele já fez o armarinho também do lado aqui. Duas portinholas aqui, ó. Fechadas. Aqui é onde vão ficar as coisas, né. Falta terminar ainda. As coisas de banheiro, limpeza. Essas coisas pode deixar tudo aqui, ó. Fazer uma prateleirinha. Aqui vai ter uma cubazinha também. Uma piazinha para escovar os dentes e tudo mais. Aqui é o aquecedor. E aqui já está ventilando. Muito show. Quase tudo pronto. Aqui por dentro ele já fez o acabamento. Tudo feito o acabamento. O acabamento aqui já também já está feito. O acabamento aqui já está sendo feito o acabamento. Aqui o acabamento já foi feito. Onde vai ser instalado depois a cortina. Tudo nos conformes. Foi feito aqui embaixo também. O acabamento de alumínio. E aqui é o ar-condicionado do próprio carro. Quase tudo pronto. Foi feito aqui na cozinha. No banheiro. Então agora está pronto. A piazinha. Falta só instalar a torneirinha. E já está montada a cuba. Bem pequenininha. Está ficando. Joia. A pia já está com a cuba. Só que a cuba. Surpresa. É uma cuba do próprio granito. Porque não estava achando a cuba no tamanho ideal. Então. A pessoa que está montando. O Rafael. Ele resolveu fazer de próprio granito mesmo. Na cor do granito. Granito preto. Ficou muito bonito. Já está instalado. Então é isso aí. Aos poucos estão. Está sendo modificado aqui. Fazendo as coisas que tem que ser feitas. Quase pronto o nosso motorhome. As almofadas já estão prontas. O colchão já está pronto. Aqui está o banheiro. Com o vaso sanitário já. Aqui ainda falta instalar o chuveiro. Aqui está o chuveiro. É um chuveiro e uma ducha. Já está regradinho. Pode ser mais baixo. Mais alto. Ela pode sair daqui também. E olha. O fundo no fundo. É uma ducha higiênica. Também. Usa como chuveiro. Como ducha higiênica. Olha. Cu рай con o chuveiro. O outro. O outro. O outro. Estamos instalando as cortinas, hoje é dia 24 de agosto. Colocamos a cortina ali na pia e tem o mosquiteiro por baixo. Colocamos uma cortininha aqui na sala, que é o blackout, aqui foi cortina mesmo. Lá no fundo nós colocamos o blackout nas portas do fundo. E aqui na cama foi colocado também o blackout na janela da cama. E lá na frente nós colocamos a cortina para isolar a cabine da casa. Tudo pronto para amanhã para passarmos a primeira noite no motorhome. Falta dar só um acabamento aqui em cima. Terminando isso, estamos liberados. Ir para casa, continuar a montagem e torcer para que amanhã dê tudo certo. Já começou a chover, mas fazer o que? Com chuva, sem chuva nós vamos. É isso aí, vamos acompanhando. Aqui o banheiro foi feito com uma janelinha para ventilar melhor. Infelizmente não chegou a nossa cuba do banheiro. Não deu tempo porque estava aí, estava emprestado. Então nós vamos ter que nos virar aí. Mas chuveiro, está tudo funcionando. Pia do banheiro já está funcionando. A pia da cozinha já está funcionando, então é isso aí. Só aguentar amanhã, aguardar amanhã. Vamos que vamos! Manutenção fazendo a troca dos pneus. Botando quatro pneus novos para que fique tudo em ordem. Estamos fazendo a vistoria aqui para poder transferir para São Paulo. O despachante está fazendo a conversão para motorcasa. E aqui nós estamos fazendo a vistoria então. Eu vou começar agora. Fala uma coisa. Hoje você foi buscar a van para fazer a documentação? Isso, para regularizar a documentação, para fazer a vistoria. É. Agora essa vistoria é para transferência, né? Sai daqui de Ituba para São Paulo. E vai ser transferido para São Paulo. Que lá consegue, aqui em Ituba não consegue. Então está tudo sob controle. Agora vamos devolver. Sob controle de quem? Seu ou dos outros? Sob controle dos outros. Da vida. E nós vamos devolver agora o carro. Para deixar lá na oficina que não está terminado ainda. Falta muito para terminar? Não. Falta pouco. Falta dinheiro só agora. O restante tem tudo. Só falta dinheiro. É que se ele terminar eu tenho que pagar. Eu falei para ele dar um tempinho. Vai segurando aí. Não precisa terminar. Cuida de outras coisas. Mas ele está adiantado. Ele está dentro do braço dele. Nós que estamos atrasando agora. Ele prometeu para junho. E para junho estava pronto. Eu que não deixei terminar. Agora nós estamos em julho. Vamos terminar devagarzinho. Se der, mês que vem está terminado. É Deus no comando. Deus no comando e eu no volante. Está feliz? Muito feliz. Nossa. Que avançoso. Meu brinquedinho aqui. Ei, devagar meu. Isso aqui não é avião não. Um carrinho velho. Coitadinho. Capenga. Ei, aventurando. Dito o assalto. Nossa, que aventura. Meu Deus. Eu vim para aí me acostumando. Então é isso aí, amigos do canal Aventureza de Amor. Essa foi mais uma atualização do nosso Love Móvel de como está ficando. Espero que vocês tenham gostado. Deixa teus comentários. Deixa teu like. Não esquece de indicar para os amigos. E se ainda não está inscrito no canal, se inscreva. E não se esqueça de ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades, ok? Um forte abraço. Paz, amor e bem para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.